Se por um lado fomos, no ano passado, os campeões na reciclagem de latas de alumínio, superando o Japão, os Estados Unidos e muitos países europeus, por outro, constatamos a produção de 400 mil toneladas de PET, o plástico utilizado nas garrafas e que leva pelo menos 800 anos para degradar-se, 500 anos mais do que o filme plástico. Outro problema grave identificado na pesquisa é a geração dos resíduos de construção e demolição, formados por restos de construção civil, reformas, reparos e demolição de obras. A legislação diz que a responsabilidade pela decomposição adequada desses resíduos é dos seus geradores, ou seja, as empresas, construtoras ou as pessoas responsáveis pela construção, reforma ou demolição. No entanto, no ano passado, os municípios tiveram que recolher das suas ruas 31 milhões de toneladas de resíduos de construção e demolição, para desobstruir logradouros e evitar alagamentos. Como a matéria é regulada por legislação específica, não há no levantamento informações sobre a deposição do lixo nuclear, mas sabemos que essa é uma questão crucial que merece toda a atenção das pessoas e instituições preocupadas com o meio ambiente. O drama vivido pelos japoneses despertou o mundo não apenas para o risco da geração de energia nuclear, mas para a disposição do lixo gerado por essa forma de produção de energia. Esperamos que os dados divulgados pelo panorama dos resíduos sólidos no Brasil sirvam de estímulo, senhora presidente e senhores senadores, às autoridades para que implementem, sem demora, os instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, cuja a regulamentação já está em plena...